Eu queria que vocês dançassem, cantassem o som destas músicas de um grande artista que vocês conhecem. O Marcos chegou a Portugal há 29 anos. É um artista que vocês conhecem todos através da rada de televisão e é um prazer a minha parte. Em nome da formação de festas desta noite, em São Martim do Campo, Marcos e a sua banda! Eu vou se livrar perto e eu vou beijar na boca até onde ir a caria. Eu vou te pegar, não é brincadeira, eu tô muito grande em amar. Já tá bem gostosinho, com muita paixão e a galera de São Martim do Campo, Marcos e a sua banda! Já tá bem gostosinho, com muita paixão e é um prazer estar aqui com vocês aqui em São Martim do Campo! Marcos e a sua banda! Simbora! 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 Maravilha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vem com a sorteira aí! Olha aqui, aqui temos uma sorteira! Vocês são ausentas mentirosas! O negócio é bem boa! Coisa livre, vamos dançar, vamos dançar! Maravilha! Ai, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir E vamos dançar, galera Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você é bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, é doido, é tema Chama-me do sozinho com muita paixão E a galera de sozinho bate na palma da mão Chama-me do sozinho com muita paixão Quem quiser agora bata na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Olá, Ricardinho, você é claro Hoje está alternando 29 anos de música E quando? Ou seja, 21, 29 Maravilha Maravilha, galera Obrigado pela presença e vamos curtir gostoso Boa noite Vamos lá E vamos dançar São Martinho Essa festa é demais Hoje é despedida da nossa amiga cubana Durante três anos participando dos nossos shows Muito obrigado pela sua colaboração Sempre com muito profissionalismo Muita simpatia, muita alegria E Deus abençoe nos seus caminhos Onde você for Sempre Nossa, nossa Assim você me mata Oi, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego E seja bem-vindo, Felipe na banda Sábado em São Martinho O Pedrinho começou a tocar E passou a menina com gira Vou me encorajar E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Oi, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos lá, galera Vem, vem, vem Outra vez, Ricadinho Você gostou, meu irmão? Vamos embora É dois paladões pra cá, meu povo Sábado em São Martinho A galera começou a tocar E passou a menina mais linda Tô me encorajar e comecei a falar Nossa Segura aí, segura aí um bocadinho Só o que, segura aí Menino, quando você fez assim Nossa Como é que foi aí, Bruna? Olha aí Mas menino Contra, olha Já viram o Nossa Essa aqui em casa Brincadeira, viu? Nossa senhora As mulheres não estão brincando, não Outra vez Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Oi, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, ai Assim você me mata O papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu te pego Ai, 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 ai Assim você me mata O papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa menina tá me olhando Mas isso aqui tá dando mole Ela tá me provocando já mais tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa Tem sorte de zoar o outro Isso é uma que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá, dançar, liga, gargatinho, vem cá E você vai gostar, vai, vai Isso assim, vem pra mim, que delícia tá gostoso demais Isso não vai precisar, deixa a minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 você tá cheirosa demais E quem é que resiste a mulher cheirosa? Mas menino de jeito não é bom Viva, viva Não vai lançar, não vai lançar, não vai lançar Mas essa vida tá manhando, você tá dando um ano Não vai lançar, não vai lançar, não vai lançar Isso não vai lançar, não vai lançar Não vai lançar, ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto, e será que eu ganhei? Não vai lançar, não vai lançar, não vai lançar Não vai lançar, não vai lançar, não vai lançar Isso assim, vem pra mim, que delícia tá gostoso demais Isso não vai precisar, deixa minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 você tá cheirosa que vai Eu quero ouvir barulho da galera de São Martinho Rapaz, que terra gostosa Queria agradecer demais a recepção que a gente teve aqui Tivemos aqui a tarde toda, as pessoas super simpáticas Desde a hora que nós chegamos, eu e os músicos, a galera toda Pessoal do som, maravilhoso E principalmente a noite ali no restaurante Que coisa aquela, hein? Ai, ai, adega amarela Bom demais, temos que voltar lá Temos que voltar lá outra vez, que maravilhoso Nossos agradecimentos, a simpatia, a cortesia do pessoal E também nosso agradecimento aqui à comissão de festa E vamos nessa Temos muito mais agradecimentos pra fazer durante o show Mas a gente vai fazendo devagarinho Senão não tem música pra ninguém É só agradecer porque aqui as pessoas realmente São fantásticas E agora vamos lá, Ricardinho Dá um toque aí, meu Vamos, vai, vai Eu quero ouvir todo mundo dançando gostoso Vamos lá, vovô Mexe aí Mexe essa cingura Vai, vovô Vai, vovô Vai, vovô Vai, vovô Essa mulher enlouqueceu Ela quer andar em cima de mim Ela pirou de vez Sabe que estando louco Eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha o potoque O potoque O potoque O potoque O potoque Segura aí O dito Caiu no cavalinho Olha o potoque O potoque O potoque O pedrinho já quer acelerar Opa, gente É do potoque Você tá aqui pra acelerar, ó É a sangria Não tá bem, amarelo Na palmadinha As sangrias Deixa eu pedir muito Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha E na palmada Sou eu na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha E na palmadinha Eu sou eu Mulher tá bonita Mulher, mulher tá bonita Mulher, mulher tá bonita Que paciça Mulher, mulher tá bonita Mulher, mulher tá bonita Brutaneira Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela tirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer assim, vai, vai, vai no cavalinho Olha o patote, 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 patote Segura aí, perdoa, não cai no galão Olha o patote, 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 patote Segura aí, perdoa, não cai no galão Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha, quem tá palmadinha sou eu Quem gosta de palmadinha, o coelho? Quem gosta de palmadinha? Mais uma vez E a gata endoidou, deu um empinadinha em mim A gata endoidou, deu um empinadinha em mim Empina, 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 empina Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Arrocha dela, arrocha, arrocha, arrocha dela Arrocha, 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 arrocha Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar e é parado Relaxa, o som já tá ligado Homens e mulheres todo mundo se pegando Relaxa, o som já tá ligado Homens e mulheres... Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar e é parado O bicho vai ser... Agatari doidor Eu empinadinho em mim Agatari doidor Eu empinadinho em mim Empina aí, vovó Empina, empina, empina em mim Empina em mim Empina, empina em mim Empina, empina em mim Empina, empina em mim Agora eu endoidei Também vou fazer com ela Agora eu endoidei Eu fui pina com a Gabriela Agora eu endoidei Também vou fazer com ela A Rocha dela A Rocha dela A Rocha dela A Rocha A Rocha dela A Rocha Beleza Relaxa, o som já tá ligando E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o mundo já tá tocando Ones e mulheres, todo mundo se pegando Relaxa, o som já tá ligando E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Aqui em São Martinho todo mundo se pegando A gata me doidor, eu empinadinho A gata me doidor, eu empinadinho Empinadinho, empinadinho Empinadinho, empinadinho E agora eu me doidei Também vou fazer com ela Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Empinadinho, empinadinho Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha nela Vai, meu filho! Arrocha nela, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha Arrocha, 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 arrocha Eita, parece que tamo no verão, né? Que maravilha! Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Chora, me liga, implora, pelo meu amor Pede, por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não é pra você se apaixonar É na sombra a gente ficar Eu te avisei Eu bem, eu te avisei Mas eu sabia que eu era sem paixão De uma noite que logo vem vim Eu te falei Meu bem, eu te falei E não vai ser tão fácil assim Você me tem nas mãos Algo você que era acostumado A brigar com outro coração Não venha me perguntar Fala, velha saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Embora pelo meu amor Pede, por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Bora dançar! É bom dançar! Agora é pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão De uma noite que logo vem vim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me tem nas mãos Algo você que era acostumado A brigar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo 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 Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Quem gostou faz barulho E quando começa a dançar Elas ficam loucas Elas ficam Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com pedi na boca Aí, mais vinho 26 anos de música Oh! Vamos dançar! Sou um pegador Sou namorador Sou simbio na balada Tô com uma gelada Sou un acompanhado Com uma gata do lado Eu não sou de ninguém Quem me chama de safado Eu sou um pegador Sou namorador Sou namorador Sou simbio na balada Com uma gelada Sou un acompanhado Com uma gata do lado Eu não sou de ninguém Quem me chama de safado Eu sou um pegador Sou namorador Sou namorador Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Alas ficam loucas Com um pegador Loca Ei! 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 Sou um pegador, sou namorador Sou ando na balada, tô dando uma gelada Sou ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Sou um pegador, sou namorador Você me dá balada, tô ando na gelada Sou ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado E calo vão desvazar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um beijo na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas E na percussão Diretamente de Salvador Coelho Olha aí Elas ficam Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um beijo na boca Elas ficam loucas 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 Com um beijo na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas E a nossa cubanita E agora eu quero ver todo mundo aí dançando pra valer Pra esquentar desse frio Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E vai jogar Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Simbora! Opa! Esse aqui é bom Eita, até parece que tem um nome de agosto Só joga o cabelo de calor Mas o banheiro tá bom Esse é o som que vem no interior Enclamado de amor e as coisas do sertão Venha comigo, adia tristeza e bora Foga e a paixão pra fora Diga Deus a solidão Venha comigo, adia tristeza e bora Foga e a paixão pra fora Diga Deus a solidão Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Essa bestança começou a arruentecer Quero ver o chão tremer, navegar as ilusões Alô, tudo, tudo invadindo a rurinha E o som que contagia Rio-Nigro, sulimões Alô, tudo, tudo invadindo a rurinha E o som que contagia Rio-Nigro, vamos lá, galera Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Simbora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o som que vem no inteiro Vem falando de amor e das coisas no sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga Deus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga Deus a solidão Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Segura! Vamos lá, galera! É! É da palma da mão É da palma da mão Mande o sorriso na cara e mande embora a solidão É da palma da mão E no compasso dessa doença Batendo a boca no chão Alte um grito na cara e cancha É na porta da mão E no compasso dessa doença Batendo a boca no chão É na sola da porta, é na porta da mão É na sola da porta, é na porta da mão Bote os olhos e uma cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na porta da mão É na sola da porta, é na porta da mão Batendo a boca no chão Bote os olhos e uma cara e mande embora a solidão Vamos dançar, vamos dançar Chegou Ai, quebrou ali Dá dois pra dançar, quero E só te grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa doença Batendo a boca no chão Alte um grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa doença Batendo a boca no chão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Batendo a sorriso e uma cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Batendo a sorriso e uma cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão Olha, olha o baile, galera, segura aí Ei, 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 ei Olha aí, Pedrinho Eu não quero ver ninguém parar Fim de semana de novo Eu tô no meio do fogo Na maior condição Aqui só tem alegria Gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu transformo cerveja Grito, chuva na mesa Eu agito a galera O louco pelo oirinho Olho na notinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom A todo mundo do lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom A todo mundo do lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Vamo lá mexer meu povo É isso que eu gosto Gosto que meu povo mexer Se agarrou Vamo lá Fim de semana de novo Eu tô no meio do fogo Na maior condição Vamo lá curtir Aqui só tem alegria Gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço no cerveja Grito, subo na mesa Eu agito a galera O louco pelo oirinho Agora me amou na notinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do lado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom É, São Martim! Que beleza, que beleza. Festa de São Matinho, mas que São Pedro deu uma perninha e ajudou, né? Aí, São Pedro, até mandou a lua pra nós de presente. Que maravilha. E agora? Essa música até quero filmar, porque é muito legal. Simbora é ricadinho, né, produção? Ah, eu já não sei o que mais ver. Olha vocês aí, o meu rapado. A mãozinha pra o ar, todo mundo. Ah, não tenho mais onde correr. Já fui desferrado quando levou meu carro. E agora? E agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou amor. E agora? Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ligar comigo é porque gostar do meu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu já não sei o que fazer Por um pé gravado com um salário atrasado Ah, eu já não sei o que fazer Já fui despejado quanto lembrou meu carro E agora eu vou começar com ela Será que ela vai Agora não saber a verdade Se é dinheiro ou amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ligar comigo é porque gosta Tá do lepo, lepo É tão gostoso quanto eu Tá do lepo, lepo É tão gostoso quanto eu Tá do lepo, lepo O lepo, lepo mais uma vez É a boa volta mais vinha O lepo, lepo O lepo, 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 lepo, lepo Ale Pedrinho! Simbora! É sempre abrir! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem comigo e eu vou te ensinar A dança das cartinhas que chegou para brincar Bate palma! Só para agitar Põe a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo e eu vou te ensinar A dança das cartinhas que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para agitar Põe a mão no joelho e pode rebolar Bate palma! Deixa a logia! 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 Em ódio! Vem comigo e eu vou te ensinar A dança das cartinhas que chegou para ficar Só te palma duas vezes, só para agitar Põe a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar Na dosta cascadinha se chegou para brincar Põe a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, deixa a bonzinha Paca palma, deixa a bonzinha Paca palma, deixa a bonzinha Faz o plano e vê-la Faça palma, mexa a mãozinha Faça palma, mexa a mãozinha Faça palma, mexa a mãozinha E faça o grito Temos aqui um mararino fantástico E essa brincadeira Mararinha, galera Dançando, dançando, dançando E vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Aí, Carlos, é boa aí, meu filho E vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás E vai pra trás, é pro negócio E bate na palma na mão 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 Sai do chão, sai do chão Frão do anterior Frão do anterior Frão do anterior Frão do anterior Vai pra Viver Frão do anterior Frão do anterior Frão do anterior E caixa o важно F guerra Maravilha!